Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. Você não está contente com as coisas que tem. Você quer mais. Você não está satisfeito com o conhecimento adquirido. Você quer mais. Você não se contenta com o patamar em que está. Você quer subir mais. Isso é que é sonhar alto. Isso é que é pensar grande. É isso aí. Sem limite para crescer. Sem limite para parar. Sem alvo final. Sem se refestelar na espreguiçadeira para ver a barriga crescer. Muito bem. Faz muito bem em seguir pela vida buscando as maiores alturas. Essa luta será gloriosa ao passo que as conquistas forem acontecendo. Cada novo marco, uma vitória. Cada etapa vencida, a certeza de ter acertado. É esse prazer que faz a vida valer a pena. Então por que é que tanta gente não consegue saborear as conquistas? Por que é que a maioria está sempre reclamando de alguma forma ou de alguma coisa? É porque eles dependem das conquistas para ser felizes. Isso é desastroso. Quando você vence uma etapa na vida, não significa que venceu na vida. Na verdade, está em um ponto de chegada e de partida ao mesmo tempo. Só chega ao final quem é desistente. Mas você não tem final. Caminha em direção do infinito. O fim de uma etapa é o que o separa do começo da próxima. Aí é que está a diferença entre o feliz e o infeliz. O feliz se regogiza com o que conseguiu. Alegra-se com a conquista. Cobra ânimo para atacar a próxima etapa. E sai em busca de mais uma vitória. Mas sai feliz, porque ama a vida que leva. Ainda não tem tudo o que quer, mas ama tudo o que já tem. Nunca lamenta a falta de nada, porque nunca nada lhe faz falta. O infeliz está no mesmo ponto entre duas etapas. Mas não se alegra com o que conseguiu. A felicidade só chegará para ele com a conquista da próxima etapa. E quando esta acontece, ele precisa da próxima para ser feliz. E assim vai. Sempre alcança o que quer. Mas nunca alcança o que precisa. Você só carece de alguma coisa, porque ela existe. Você só carece de alguma coisa, porque outro tem. Na verdade, não precisa dela para ser feliz. Mas ela poderá lhe dar maior comodidade. Maior prazer. Maior felicidade. Então busque sim. Conquiste sim. Mas não. Lamente a falta do que não tem. A felicidade não vem do que busca. Mas do que possui. Lamentar aquilo que não temos É desperdiçar aquilo que já possuímos. Agora que você acabou de assistir esse vídeo, faça um favor pra mim. Comenta logo aqui abaixo. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. É muito importante. E também ativa o sininho de notificações Pra que receba mais e mais vídeos Sobre temas motivacionais Que com certeza irão ajudar você. Vou deixar um presente aqui Um link com uma hora de motivação Pra você ouvir onde quiser. E também todas as informações Sobre o nosso programa Que tem mudado a vida de milhares de pessoas Os vídeos exclusivos Que não estão no canal Estão ajudando muitas pessoas mesmo. Metamorfose em 21 dias Todos os links Vou deixar aqui Na descrição pra você Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau